e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa estudo das obras de André Luiz fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro dando continuidade ao estudo da obra Agenda Cristã de André Luiz psicografado por Francisco Cândido Xavier nós estamos na lição vinte e dois vamos começar hoje que o título é mais além ah meus queridos essa lei de progresso é pulsante em nossas vidas e a gente quer sempre ir mais além e a gente precisa ir mais além dentro das possibilidades sim mas muitas vezes trabalhando o autoconhecimento para percebermos aquela possibilidade que está escondidinha e que se a gente não se autodesafiar a gente não consegue e nesse momento do autodesafio a gente vai testar a possibilidade mas ter a humildade quando nesse teste nós falharmos porque o erro o recomeço é condição própria do aprendiz nós somos espíritos perfectíveis ainda não chegamos à perfeição então é natural que tenhamos ensaios erros e acertos fazendo parte da nossa trajetória evolutiva ainda então a começa André Luiz falando assim não basta que sua boca esteja perfumada é imprescindível que permaneça incapaz de interferir e nós na rádio Rio de Janeiro na nossa querida rádio essa emissora da fraternidade temos o programa saúde oral na saúde oral profissionais né dessa área mesmo né da dentística tudo isso eles têm falado e temos alertado quanto a necessidade de tratarmos dessa higiene bucal né nós necessitamos disso então não só através da escovação mas através da consulta aos profissionais da odontologia para evitarmos situações mais graves que comprometem a nossa saúde muitas vezes a gente acha é uma coisinha à toa é uma coisinha à toa mas essa coisinha à toa vai poder comprometer a nossa digestão vai comprometer muitas vezes até a nossa circulação então é importante e hoje de manhã nós acordávamos pensando naquela canção da tia Vilma preciso tratar com cuidado deste corpo em que estou reencarnado ele é muito importante para mim me ajuda me serve faz parte de mim e aí desculpa a desafinação mas a mensagem é belíssima nós temos que tratar com cuidado deste equipamento desta ferramenta que na verdade ela não é nossa ela não é dada por empréstimo e quando alguém nos empresta alguma coisa a educação manda que a gente devolva é perfeito a gente devolva até no estado melhor do que nos foi emprestado a gente tenha cuidados com ele então o corpo ele é um empréstimo da providência divina para a nossa evolução e embora ele seja perecível embora ele tem uma finitude embora ele vá passar por transformações ele passa porque a matéria ela passa por essa transformação mas é importante que a gente cuide bem deles então a gente deve cuidar da nossa boca a tem que cuidar assim até porque o mau hálito ele é indício de doenças e às vezes doenças graves né nós conhecemos um companheiro que ele é custou na a se alfabetizar foi muito difícil o processo dele e aí na consulta médica o pediatra recomendou aos pais que o levasse a um dentista e ali foi descoberto que ele tinha um problema esse problema causava uma certa dor essa dor tirava a atenção e isso fazia com que o aprendizado fosse mais lento fosse dificultoso quando foi resolvida esta questão dentária a partir daí ele deslanchou e hoje é uma pessoa formada e com a sua vida profissional é estabilizada tudo isso então é importante cuidarmos né é importante a gente olhar as questões é do mau hálito da dificuldade nossa então ele fala não basta que a sua boca seja perfumada quer dizer o cuidado material o homem material o homem carnal como é bem dito lá no livro de espírito tem que cuidar do corpo mas é imprescindível que permanece incapaz de ferir então muitas vezes a arcada dentária perfeita está tudo certo tem companheiros até que fazem procedimentos estéticos para apresentar uma boca perfeita mas o conteúdo e é o que jesus falou que não é o que entra pela boca que contamina o homem mas o que sai da boca porque ali estão as calúnias as imundícias né as sujidades da alma então eu tenho que ter muito cuidado com a minha palavra porque a palavra ela só ergue mas a palavra também solapa e aí quando ele fala permanecer incapaz de ferir a gente está vendo um imenso exercício de vigilância porque muitas vezes a gente não quer ferir mas a palavra sai de uma forma dura sai de mau jeito e às vezes até nós nem percebemos que com a nossa palavra nós estamos ferindo nós estamos desestimulando nós estamos é fazendo um desserviço para o nosso próximo e aí ele continua é importante que suas mãos se mostrem limpas e esse período programa gravado e nesse período de pandemia de isolamento foi nos está sendo sempre relembrado da necessidade de lavarmos as mãos não só antes das refeições mas toda vez que tivermos contato com o elemento externo que não sabemos se pode estar contaminado ou não mas que está exposto então que lavemos as mãos e aí inclusive até a orientação como lavar as mãos não é só jogar a mão embaixo da água e tirar e sacudir não a gente tem que lavar os dedos entre os dedos né e até o punho ter todo esse cuidado que na verdade gente é um carinho que a gente faz para esse instrumento tão precioso muito precioso que são as nossas mãos então eu tenho que ter esse cuidado né a mão deve estar limpa as unhas higienizadas tudo isso para que não ocorra prejuízo no campo da minha saúde mas além dessa limpeza desse aceio material eu tenho que ver o que que eu faço com as minhas mãos como é que eu utilizo essas minhas mãos e nós nos lembramos que no livro é pai nosso o livro de meimei e editado até com histórias para as crianças né e para os adolescentes e para os adultos também para todos nós fala das mãos tem as mãos que plantam tem as mãos que ferem as mãos que acariciam as mãos que batem as mãos que trabalham as mãos ociosas então a gente tem que pensar que movimento que utilidade eu tenho dado as minhas mãos né é que que tipo de vamos dizer assim de de movimento eu estou reproduzindo eu estou lembrando agora de determinada família que não é presenteava a família espírita não presenteava o filho com nada que fosse é que lembrasse arma que for outro instrumento de agressão mas num determinado momento ele vai ele vai para a escola e quando ele volta ele não tem arma em casa mas ele faz com dedinho com dedo indicador e com dedo polegar aquele sinal da arma e aí a família muito empenhada na educação explica que a mão não é para ser usada para tirar a vida de ninguém que as mãos não devem ser usada para isso e aí mostraram até para eles que para nascer o obstetro suas mãos para trazê-lo a vida então as mãos existem para se dar a vida não para tirar a vida é interessante que essa criança hoje já é um adulto ele fala assim como é que foi feliz a explicação da dos meus pais para eu não fazer aquele tipo de brincadeira porque se o pensamento é criador gente eu mesmo sem estar numa com uma arma na mão mas se eu faço movimento e vibro nesse movimento eu na verdade estou estarei atirando e eu tenho que ter muito cuidado com essas escolhas que eu vou fazendo na minha vida porque se tudo é afinidade e tudo estabelece uma sintonia o que que é que eu estou atraindo para minha vida pacificação aperto de mão abraço ou estou atraindo essa violência e aí eu não posso falar que estou isenta dessa violência em torno porque através do uso das minhas mãos eu reproduzo esse movimento que é altamente violento né e ele continua bons ouvidos são certamente um tesouro a justiça divina porém desejará saber como você ouve e aí é algo que a gente está muito atenta como é que eu ouço o que é que eu ouço porque na verdade o outro tem direito de falar e fazer o que quiser é da lei de Deus é o livre-arbítrio a questão é o que que eu faço daquele conteúdo vem uma expressão maledicente que que eu faço eu incentivo o outro a continuar a falar para eu saber mais saber tudo e aí muitas vezes a pessoa faz isso mesmo mas aí ela quer saber mais saber tudo para calar para que o outro até vamos dizer assim desabafe e não passe para a frente aquela informação mas muitas vezes eu quero saber tudo para replicar para divulgar aquele mal do outro e aí não vai ser bom como é que eu faço por exemplo com as fake news né é isso eu recebo e eu falo assim ah meu Deus que pena que a gente está perdendo tempo ao invés de passar informação ao invés de passar utilidade como a nossa rádio em janeiro faz informações úteis para a nossa vida eu estou essa pessoa está passando isso né e a gente para e a gente até pede a Deus que ajude aquela pessoa a gente até se tiver oportunidade de um contato que não gere um conflito esclarecer aquela pessoa aquele amigo aquele irmão quanto a veracidade e a inoportunidade de veicular aquela notícia com muito carinho com muita brandura então eu tenho que tem que pensar o que que eu faço com a minha audição o que que eu ouço o que que eu registro o que que eu gravo através da audição né então é o cuidado que eu tenho que ter com a parte material com instrumento mas eu tenho que ter também o o cuidado com o uso nós estamos aqui na rádio de janeiro no estudo da obra agenda cristã de andré luiz e hoje estamos estudando o capítulo 22 que fala sobre mais além iremos agora para o quarto parágrafo mas antes disso estou lembrando que muitos de nós é necessita usar aparelho para ampliar a audição material né e é um recurso belíssimo da ciência nos ajudando a ouvir melhor nos ajudando a ampliar o nosso relacionamento e para a nossa audição espiritual quais são os instrumentos que nós estamos utilizando por exemplo para apurar a nossa intuição para sermos obedientes às intuições eu no num desses sábados eu tinha um estudo para fazer num grupo de encontro do leon denis era um estudo sobre espiritismo e ciência e o tema era sobre deus e eu tinha é antecipadamente preparado todo o material é é ilustrativo que eu iria apresentar sexta para sábado quer dizer na madrugada de sábado acordo eu com outra ideia totalmente diferente o grande enigma é capítulo 6 que fala sobre a questão de deus na ciência e aí gente naquele dia né naquele sábado mesmo acordando cedo eu acordei cedo e fui é reestudar e estudar bem aquele conteúdo mas não havia tempo já que eu não sou tão ágil assim eu faço mas não tenho essa essa grande facilidade tecnológica né então não havia tempo de preparar o material ilustrativo e quando eu comecei o estudo eu falei para os companheiros assim olha eu peço desculpas de não poder usar um material bonito ilustrativo porque olha olha a minha expressão é os espíritos me intuíram tarde demais eu se eles me intuíssem mais cedo eu prepararia e aí depois a gente vai revendo não é que eles intuíram tarde demais porque bom espírito não trabalha com improvisação é que na verdade só naquela hora de madrugada é que eu abri espaço para ouvir a intuição se eu estivesse mais atenta num período mais cedo no anterior e tudo né se eu não me distraísse tanto com tantas questões que a gente às vezes distrai mesmo com certeza eu mais cedo teria percebido a intuição teria pego o livro teria estudado e teria preparado o material então é essa questão como é que eu afino a minha intuição a minha audição psíquica e aí ele vem nesse quarto parágrafo falando da visão e ele diz assim excelente visão é qualidade louvável todavia é interessante notar como você está vendo a vida e aí eu tenho que pensar não é é eu coloco lentes coloco lentes é uma beleza eu fiz vai fazer um ano agora cirurgia de catarata nos dois olhos olha gente que maravilha quando eu saí do primeiro eu já entrei na minha casa assim meu deus como a minha casa é clara eu comecei logo a ver as cores né e a doutora falou assim olha quando fizer a segunda vai ser melhor ainda e eu fiz a segunda cirurgia gente que beleza como é que está bom eu não enxergava é é de longe né começou as letras começaram a confundir de longe hoje em dia eu até brinco com as pessoas né eu consigo ler eu consigo tudo isso eu só uso um óculos para perto porque a gente tem é lê muito né e a doutora recomendou que a gente fizesse isso para descansar a vista mas que maravilha ter feito aquela cirurgia como ampliou agora eu tenho que começar a ver como a André Luiz pede para a gente pensar nisso como é que eu estou vendo porque muitas vezes a gente começa a botar lente sobre defeitos porque assim gente a gente começa a ver tudo e eu falei assim né a gente vê a clareza da casa claridade da casa a gente vê as cores mas também a gente vê aquilo que precisa ser limpo a gente vai ver as sujidades do caminho também né as dificuldades que existem ali aquilo que pode ser mais arrumado mais organizado mais higienizado a gente vai ver tudo agora eu vou ver para quê para é criticar para brigar com aquela pessoa quando não sou eu que faço né que faz aquela tarefa e não está bem feita pode dizer que aquela pessoa na atualidade não está com a mesma dificuldade que eu tive há um ano atrás e aí não fazia não era por maldade era porque não conseguia enxergar conversávamos ontem mesmo em família com a minha irmã sobre a questão de uma manicure e ela deixou de 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 ir aquela manicure porque a manicure tirou e aí as meninas sabem isso um bife né um bife que a gente chama é tirou uma machucou tirou demais uma cutícula lá do seu pé e que ela teve que tratar fazer curativo tudo isso ela eliminou mas aí a outra irmã falou assim sabe que eu observei que ela não está enxergando e aí por ter um casamento complicado muito complicado mesmo né é já é até avó mas essas pessoas que assim foram mães na adolescência e aí os filhos também aquela vida complicada né então é ela que segura toda a condição econômica dentro da família e aí é claro que ela está sem dinheiro para fazer um óculos olha só gente então não foi por incompetência não foi à toa que aconteceu isso e aí em função é dessas atividades as questões todas ela também está com dificuldade de cumprir os horários com as clientes e hoje em dia tudo é marcado a hora certinha e ela acabou perdendo clientela olha quanto problema gente aparentemente a gente acha que é o descuido do outro que fez porque porque não tem competência porque aquilo 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 outro mas olha o problema e aí no momento que se detecta o problema qual é a obrigação se jesus nos apresenta a possibilidade de ver aquela dificuldade é que a gente está no momento exato para ajudar o outro é isso para ajudar o outro então não é que eu mereci ter uma visão excelente não estou tendo uma visão excelente para é observar fazer uma comparação o que é ter uma visão deficiente e no momento que eu tenho uma 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 visão é excelente e faceio alguém com uma visão deficiente e naquele momento eu tenho possibilidade de ajudar o outro a melhorar gente a fazer um exame de vista a providenciar um óculos alguma coisa assim é obrigação moral ajudar o outro naquela situação naquela dificuldade e aí ele vai falando possuir saúde física é reter valioso dom mas é necessário considerar o que faz você do corpo sadio e isso é muito sério porque muitas vezes a gente tem a saúde e a saúde é desaproveitada desaproveitada em função da nossa do nosso desentendimento da finalidade da vida nós não aprendemos na doutrina que a vida foi dada a cada um de nós para o progresso para elevação como é que eu estou enxergando isso como é que eu estou administrando o meu progresso a minha elevação eu estou naquela situação se a deixa a vida me levar eu vou caminhando pelas forças das coisas é assim mesmo é essa minha postura ou eu já estou aproveitando o evangelho de Jesus eu já estou aproveitando a doutrina espírita eu já estou aproveitando a experiência mediúnica eu já estou aproveitando as minhas leituras para começar a fazer um movimento consciente já que eu como ser humano eu sou classificado o homem é classificado como um animal racional e eu como espírita eu sei que eu sou um espírito imortal eu sei que eu tenho uma história eu sei que o momento é de construção da minha história e a gente sempre divide com os irmãos que certa feita pelas vias da intuição um espírito nos falou quando Deus dá a tarefa ele dá o recurso então se eu tenho o corpo sadio é o recurso que Deus está me dando para realizar a tarefa que eu tenho que realizar então não tem que reclamar que eu trabalho mais que o outro se eu trabalho mais que o outro porque eu tenho saúde porque se eu não tivesse saúde eu não conseguiria trabalhar eu não posso reclamar que o fulano tem uma vida tão tranquila e muitas vezes eu chamo de tranquilidade a ociosidade eu não sei a dificuldade que o outro traz como é que funciona a sua circulação como é que funciona a sua visão como é que funciona a sua audição como é que é a sua mobilidade muitas pessoas têm dificuldade nessa locomoção como é que é a sua capacidade de exprimir-se através da fala então querido que cada um de nós se olhe bem e faça tudo que for possível mas que tenhamos também a misericórdia para como Jesus falou não julgarmos mas sim nos avaliarmos na construção do melhor muita paz a rádio rio de janeiro apresentou o programa estudo das obras de andré luiz e aí a e aí a e aí